Música Pode me olhar Alexa, pode me olhar, eu quero verdade Como eu tinha prometido a vocês, né, de mostrar a minha Alexa E hoje é o dia dela conhecer a minha família uma parte, né E ela sabe que vai ter que tratar bem a minha família da melhor forma possível Inclusive a mim, né, Alexa Seja bem-vindo na família Nascimento, né Onde tudo acontece, né Mas eu que posso falar, você não Entre nada sou eu, então assim Seja bem-vindo, minha linda, né Seja bem-vindo com as suas verdades Alexa, por favor, o que você acha da minha avó, a Maria Estela? A dona Estela é ladrona Boa tarde da melhor forma possível Hoje eu trouxe alguém aqui pra conversar comigo Pra desabrar, contar as suas verdades Alexa, tudo bem, meu amor? Desculpe, não sei nada sobre isso Não sei se vai ser uma boa conversa, viu Não sei de verdade Alexa, uma frase motivacional Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com Algumas citações motivacionais positivas são para ter sucesso Devemos primeiro acreditar que podemos E se você pode sonhar, você pode fazê-lo Tudo neste mundo tem um significado oculto Obrigado, Alexa, obrigado Alexa, o que você acha da minha família E o que você acha da minha filhada Adriele? Eu acho que ela está com o cabelo um pouco assanhada Eu acho ela uma filha da puta, que eu não conheço ela Adriele, Adriele, Adriele Adriele, vem cá Adriele, respeite primeiramente a Alexa E uma criança não pode estar falando palavrão Mas eu não conheço ela Ela fica falando essas palavras comigo Eu sou uma criança Alexa, deixa de ser vagabunda Alexa, você já conhece a minha tia do auxílio Vamos bater um papo com ela Alexa, você precisa conhecer toda a minha família Vamos bater um papo com ela Alexa, vamos sim Alexa, minha filha Por qual motivo a minha tia ainda não recebeu esse auxílio emergencial? Por favor Ela não precisa Ela precisa tomar vergonha e trabalhar Alexa Ela disse que você não precisa Você precisa trabalhar Você escutou o que ela disse que você não precisava porque você precisa trabalhar Eu acho que ela disse que você não precisa porque você não tem direito Vem, entra abaixo a você Tá falando desse auxílio com esses bêbados que só recebe, tem direito e eu não Essa rapaz Alexa, ela precisa também receber o auxílio dela Você tá causando problema A minha sobrinha já tá se ajeitando aqui Alexa, meu tio vai trabalhar O que é que você acha do meu tio Bonfim? Desculpe Não espera que eu digo que você é cara do Léo Santana porque não é Rapariga Eu vou tá criando uma pessoa aqui dentro de casa que é de contra Vem aqui comigo que você vai quebrar a cara Vem pra cima da minha família assim agora pra cima Você não se cobra, não se cria aqui dentro de casa Alexa, eu preciso apresentar você e a minha tia O nome dela é Tia Elisete Ela é a melhor pessoa do mundo Por favor, trate muito bem quando você a conhecer Tudo bem? Eu não vou agradar ninguém que seja fofoqueiro, ok Alexa, por favor, eu não quero problema na minha família Sua... Ó, Alexa Com o cara dessa conversa, eu não recebi uma proposta Tira satisfações Antes de sair eu preciso ter uma conversa Oi Vamos conversar Quero saber desse processo de medo de uma hora pra outra De uma hora pra outra Não tinha outro convite não pra me fazer Vem bater um papo Não, não convidei não O pessoal... É outro tipo de convite que eles precisam saber E precisa saber o sentido Senta aqui, vento com você Senta aqui, vento com você Eu sento todo dia, meio sofá Gente, eu acabei de receber um convite, né A verdade, eu fiquei encucado já tem um tempo Ele me ligou, né Bem com sorriso, porque assim, pelo telefone eu sabia que ele tava rindo E chegou pra mim e disse assim Verinha, eu tenho uma proposta a fazer e um convite Aí eu disse, qual seria? Aí ele disse, Verinha, ó Você acaba de ser chamado pra ser o padrinho dos meus filhos De um dos meus filhos De um dos meus filhos Mas é bom saber Eu vim aqui só pra dizer a ele aqui Porque eu precisava dizer isso pessoalmente E vocês entendessem e me ajudassem Ó Pai é pai E padrinho chegar junto Padrinho é padrinho Eu não posso rir porque eu tô falando sério Né O filho... O padrinho é o segundo pai, meu amigo Depois diz a lenda que é o segundo pai Então você vai ter que arcar com tudo Mas é isso que eu fiquei bastante preocupado De ser padrinho é padrinho E pai é pai É bom que você saiba disso Eu já tô pensando, ó Na ultrassonda em um mês Eu vi que o menino era a cara da maluco Né O umbigo parece muito comigo O umbigo da criança Mas assim Eu fiquei muito feliz, confesso Eu passo a minha autoestima, bicho Eu passo a minha autoestima todos os dias, cara Pelo que eu sei, pelo que eu conheço Pelo que eu sei, eu sou bonito, entendeu? Eu sou bonito Não, eu acho que você é um... Acabou Você tá tão afeminado Você tá me olhando tão assim Oi Olha, vai diga Quer mamar Oi Oi Quer Olha, babau Acabou de me dizer que o peça não tem Sim, eu sei Mentira Olha, velhinha Ele disse que lavou 14 unhas de uma dentada Sim Sim Sim, é Manoel, chupa pé da senhora É esse, não é? Sim A brindade que ele tem com o pé Nenhum capoeirinho já tem uma rola de sangue Não, 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 zero cutícula, não arranca tudo Ele deixou em pé cara Não Cutícula, cerdônio, bife Sim Ai, 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 ai Sim, 40 minutos ele resolve Tchau, tchau Ai, neném Ai, neném Pegaram a Manoel e bolaram com 40 unhas de uma Alexa, não olhe aqui a bagunça na minha cozinha Porque ela tá sendo reformada Mas assim, a minha pergunta pra você Qual o problema que você tem, meu Hum, não tenho certeza Qual o problema que você tem com meu tio que bebe? Eu não gosto de cachaceiros que bebi demais e falam demais Alexa, mas ele não bebe com seu dinheiro, Alexa Você tem que entender isso Alexa, você tem que entender isso Essa vida da gente é uma vida terrível Quem bebe menos, bebe mais E quem bebe mais, bebe menos Então, a senhora não tem nada a dizer É tipo de produto Eu preciso que você, Beto, coloque dente na sua boca Alexa, respeita o homem Vou pedir dinheiro a você pra botar dente na minha boca Alexa, rapariga Se tem uma coisa que eu tô gostando da Alexa Ela é que ela é muito verdadeira Ela diz a bafa, ela diz a verdade Ela não tá nem aí pra ser ninguém Alexa, é verdadeira Velhinha, você não vai me apresentar Sua tia Lisete Fofoqueira Você tá doida pra conhecer ela, né, Alexa? Mas eu vou apresentar Mas se você vier falar demais com a minha tia Viu? Você vai ouvir No tanto que você fala Você também vai ouvir Aguarde Ele disse que a Alexa era um travesse Ele disse que a Alexa era um travesse Acharam que eu ia ficar sem meu shampoo Mas eu cantarei pra você Uma vez É humano Deixa que de vez É burrice Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Não bebo, não bebo, não bebo, não bebo passando Aí você lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro mil Sei que vem críticas por aí Ah, mas nem cabelo você tem Tenho sim Tenho cabelo sim Tenho sim Viu? Tenho sim Não venha falar que eu não tenho Porque eu tenho Viu? Tenho sim É hidratação Caríssima Não é parrando, sabe gente? Não é passando na cara também Mas é, fazendo inveja Mas é caríssimo Essa hidratação E eu só uso ela Eu só gosto dela Até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto Não pegava não Hoje nós bota pra fuder Feio o som da cena Faço o que você quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Desse poesia Outono e ventania Praia carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca E vim fazer uma visitinha a ela Já tem um tempo Nera que eu não vim Botou a coisa Tá sem? Tô sem a chapa Tá sem Tá sem a chapa Mas não é problema Vamos conversar do mesmo jeito Mas vim fazer uma visitinha a ela Tava morto de saudade Mas viajando esse tempo todo E a senhora como é que tá? Eu tô bem Tá acompanhando os stories As coisas Eu tô acompanhando Eu penso O povo fala aí Eu digo Eu penso que o meu filho É uma bicha O povo diz que ele é uma bicha Eu digo Ele não é uma bicha não Ele é um homem Ele é um homem Porque ele tá trabalhando Ele é um homem Aí fala da minha dança Aí o povo é É fala da sua dança Que você dança com a perninha assim Fica assim dançando Bonitinha Bonitinha Ainda não meu filho A mulher é bingou muito Eita meu filho Como é que fez as coisas Pela isso Bingou muito Perguntou o senhor Fiz o que? Foi bingou muito Eita Se vindo da pede Meu filho Mas o povo tava com saudade Você nunca mais foi visitar o seu André E a dona Elza Não é rapaz Porque o veinho tá comendo ali umas coisinhas Caminhão E a dona Elza E a dona Elza sabe disso Já tá dando uma bimbadinha Ela tá já aguardada E o senhor tá o que? E a sua velhinha sabe disso? Ela sabe tudinho Mas gosta banguelinho Eu disse até da quadra É o que que eu tenho Eu já falo As caixadas E a dona A dona tá doida pra ver ele Mas é um velho sem vergonha O senhor ainda namora Virgem Maria Quando não toma pra coisa cheirosa Ainda tá com o cabelo todo assanhado Ela não é? Diga E a namoradinha? Ainda meu filho Devagarzinho Bem devagarzinho É Ligeiro E a velhinha sabe disso A velhinha tá banguela Eu tô sabendo de um negócio aí O que foi Isso que o meu filho tá dando de ré Tá o que? Dando de ré Meu filho tem que puxar o pai Homem Macho Macho Meu prequite E estavam dizendo Que eu tava fazendo o que? Que é Pode ser meu filho não Olha Puxei o senhor Cabo macho É pra se balançar E balançar o queletinho E a velhinha tá o que? A velhinha tá danzendo Ah danzendo Mas tá banguelinha Tá banguelinha Amiginha Tá ficando bestalhada Tá ficando? Bestalhada Ah mas é o olho no peixe Outro no gato Quem? Esse menino aqui Isso aí Não queira saber Que aí A pegada é com o senhor Esse negócio Esse negócio de empréstimo Ele gosta Eu não vou deixar Deixa eu ver essa coisa Não vai conversar com o meu avô Como é mãe que o pessoal tava dizendo que eu tava dançando como? Como é pai que eu danço? Você é um gayzinho que tá dançando Não gayzinho não E eu danço como pai? É assim né? Ele dança assim É dança assim Um viadinho Não é não Ele dança com a frente Ele dança com a frente Eu danço como pai? Ele dança com a perninha Agora a perninha que ele faz é o baculeiro Olha o baculeiro É o baculeiro Olha o baculeiro Vocês perguntam tanto pra conhecer a minha família Essa é a sonsa da família A sonsinha É a E essa gente Aqui é filha do meu pai Que é meu avô Com a minha mãe Que é minha avó Fazia filha e deixava nas costas deles dois Aqui ó Antigamente Não era danda Era não É Sei Era pra fazer filha danadamente e deixar com eles É Aí chamar ela de danda o que pai? Danda? Danda Danda doida não era? Doidinha Era É De doida não tinha nada Não Já gostava De aí Do baculeiro Do baculeiro A família é muito unida E também muito olhizada